E olha quanta gente boa tem no programa de hoje. Quanto foi bacana a história do grupo e o porquê do grupo ter todo esse carinho por parte do povo até hoje, já há 25 anos. O que a gente quer é mostrar o melhor para os meus fãs. Os meus fãs não merecem qualquer negócio, entendeu? E revisitando esse repertório de 20 anos, músicas inéditas e uma cantora explodindo por dentro, Ave Maria Mulher. Que tem a participação da Ivete Sangalo, do Zezé de Camargo Luceno e 70% de músicas inéditas, de músicas novas. Um DVD que é muito próximo do internacional, uma mega produção. Obviamente tem toda aquela magia do palco, as luzes, você cantando, interpretando. Você também está junto com a gente. Um beijo carinhoso e não saia daí.